A segunda temporada de Diablo 4 começa agora dia 17 de outubro e você deve estar se preparando aí para poder aproveitar o máximo do seu tempo e poder terminar o passo de batalha, talvez mais rápido ou talvez desfrutar de uma maneira mais divertida. Esse vídeo de cheerlist é um auxílio para você jogador que busca no caso concluir tudo mais rápido, então o que você vai ver aqui não é obrigatório você fazer igual, é só para você ter uma noção de como funciona a questão do patch de balanceamento de classes e é uma opinião diferente das demais que você encontra na internet. E hoje a gente vai falar da minha cheerlist, onde eu explico para vocês o motivo de algumas classes terem subido e ficarem bastante chamativas nessa temporada de sangue. Eu sou o Mano Impe, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai falar sobre a cheerlist da segunda temporada, que é a temporada de sangue de Diablo 4. Então, sem mais delongas, bora para o que importa. Bom galera, vocês sabem que todo início de temporada a gente faz esse tipo de vídeo, que é um vídeo onde a gente comenta sobre as mudanças. Então, de uma maneira mais direta, nessa parte do nosso documento, que é o Guia Prático, que ainda não é um site, mas em breve ele vai se tornar um site em 2024, é um site brasileiro inclusive focado em Action RPG, MMORPG e notícias do mundo gamer, mas isso é só um spoiler que estou dando para vocês. Mas diante disso a gente tem o nosso documento. Então nesse documento aqui, na parte de temporadas, quando você clica no menu da sua esquerda, a última opção, acima de Obrigado por Tudo, tem dicas para você começar. Então, por exemplo, tem resumo completo que a gente fala sobre a temporada, temos aqui como você começa bem na temporada, que isso aqui é um vídeo que eu fiz para você utilizar em qualquer tipo de temporada. E se você gosta de uma questão mais escrita, eu coloquei aqui também a questão dos pontos mais importantes da temporada, tudo o que vai ser de bom nela, incluindo também algumas dicas para vocês poderem usufruir de um leveling mais tranquilo, coisas desse tipo. Então, vamos para o que importa mesmo, que é na questão da mecânica da temporada, relacionada aos buffs da temporada, poderes vampíricos da temporada, mas para a tier list das melhores classes, na minha opinião, que você vai poder utilizar aí ao seu ver. Bom, então é o seguinte, o Bárbaro, pessoal, eu coloquei ele no top 1 porque ele recebeu bastante buff de multiplicadores, então seus danos agora são questões multiplicativas, e isso pode ser muito forte dependendo do tipo de poder vampírico e que você coloca nele, junto também escalando agora com os itens únicos. Até mesmo como o Adam falou, os itens únicos agora de fato vão ser poderosos, e abrir um campo maior para você poder utilizar eles na questão de montar builds de seus personagens. Então o Bárbaro se destacou bastante nesse ponto, principalmente por causa da questão do Hellhammer, que é o martelo do inferno, na questão de você fazer uma build de revolta, para quem joga em inglês é o uphill, que é aquela build que ele puxa o martelo lá de trás, e joga os estilhaços de pedra todo, de pedregulho, tudo na cara do mob ali, e causa ignição sobre eles. Então essa build, aparentemente, parece que vai ser uma das surpresas mais legais da temporada para quem for jogar de Bárbaro. Eu, especialmente, gosto muito da classe, tenho no nível 100, vocês acompanharam a nossa jornada do pano rota. O rota também é a questão de multiplicativos agora, que você vai poder destacar, conforme você vai causando tremor no chão, isso vai fazer com que a classe fique muito forte. Então, eu coloquei ele em primeiro lugar, porque até agora foi o que mais me chamou atenção em todo o patch de balanceamento, em questão de poderes vampíricos, e também de melhorias de cálculo de dano de classe geral, tá? A segunda eu coloquei a feiticeira, porque ela também chamou um pouco a atenção. Então hoje, se você for parar para ver, os danos elementais delas, todos foram bufados, principalmente dano de raio e dano de ígneo. Só que, além disso daí, como ela tem um leveling gostoso de você fazer de Chain Lightning, a gente foi surpreso com a questão de poderes vampíricos, que ela vai abordar algumas mecânicas meio que skills parecidas com o Necromancer. Então ela pode pular no meio dos mobs, usar uma Frost Nova, que é uma névoa congelante, coisa do tipo, e soltar caveiras e explodir na tela toda. Então, aparentemente, esses buffs vampíricos, esses poderes vampíricos, vão encaixar muito bem nela, juntando também a combinação nova em relação aos glifos de defesa elemental, tá? Se vocês tiverem escutado esse caminhão passando na rua agora, gente, me desculpe, eu não tenho ainda um cantinho ideal para mim, eu não tenho paredes que isolam esse tipo de áudio, então vocês me perdoam, mas aqui passa muito carro, tá? Enfim, então voltando para o raciocínio da feiticeira, ela também eu coloquei em segundo, porque ela me chamou bastante atenção. Não necessariamente essa ordem aqui é a correta, você é obrigado a jogar isso aqui, tá? Isso aqui é só um tier list que, na minha visão, são as classes que vão se destacar mais nessa temporada, beleza? O Necromancer, eu deixei ele em terceiro, mas eu queria deixar ele em primeiro, só que na temporada passada ele já ficou em primeiro no meu tier list. Então, o que aconteceu? Os seus patches sofreram um buffzinho, eles ficaram legais agora, então a build de patch vai ser mais viável para o Necromancer. Então você que quer jogar de Necromancer de patch, parece que nessa temporada vai ser muito viável e muito legal de você jogar, usufruindo dos poderes vampíricos, tá? Só que, diante disso daí, devido ao cálculo de matemática que eles refizeram em questão de dano de vulnerabilidade, dano crítico e golpe brutal, a questão do Necromancer de sangue é um ponto muito forte que pode aparecer nessa temporada e sobressair em cima do Necromancer de ossos e do Necromancer de patch. Não sabemos ainda, mas de acordo com que eu dei uma lida por cima dos poderes vampíricos, tem chance e tem potencial sim para ser um dos Necromancers mais fortes assim até então em Diablo 4, beleza? O Druid eu deixei ele em quarto, ele permaneceu forte, né? Ele é estabilizado, ele ganhou ali um novo poder único que vai auxiliar ele a jogar sem estar transformado também. Provavelmente deve dar para você misturar em uma build transformada, algo do tipo, tá? Do personagem, mas a ideia é você fazer basicamente um Xamã ali, de elemento de terra. Eu deixei ele em quarto porque ele permaneceu forte, mas se você for parar para ver aquela build nossa, por exemplo, da Storm Clout em Lightning Baluart, aquela mistureba que a gente criou em live, aquilo também pode ser muito forte nessa temporada por questões de poderes vampíricos. Então o Druidão, que agora também está na nossa pele, eu não vou... Né? Isso aqui é porque está com plástico, tá, pessoal? Tem um plásticozinho aqui, ó. Aí vocês estão vendo aqui esse plásticozinho aqui, ele está protegendo, mas o Druidão é minha classe do coração Diablo 4, eu vou fazer um nessa temporada, então a gente vai ver o potencial que ele tem. Mas eu deixei ele estabilizado ali, porque ele não teve nerf nem nada do tipo. Druida, é Druida, né, gente? Druida é uma classe que você pegou, ele parece que vai ter um leveling melhor nessa temporada. Ok? Eu vi uns comentários na internet pessoal falando, então parece que o leveling vai ficar um pouco mais gostoso agora, principalmente se você for jogar na questão de patch, como os patches também do Druida sofreram uma remodelada ali em algumas coisinhas e aqueles buffs de necromancer que a gente viu no patch funciona para todos os patches do jogo, então pode ser que agora o Druida de patch também seja uma opção de build para você poder jogar no endgame. Mas, lembre-se disso, eu não vou bater o martelo para você aqui ainda, porque a gente sabe que o Druida de patch, ele não tem especialização do livro dos mortos. E os livros dos mortos, no caso do necromancer, seria essencial para o Druida de patch funcionar, tendo passivas igual o livro tem. Beleza? E por último, eu deixei a renegada também, que não foi um tipo de classe que me impressionou bastante nessa temporada, mas permaneceu forte, permaneceu estabilizado. Vou mostrar ali algumas builds de Lucky Hit, que agora vão ser Lucky Hit de fato, não vão depender de chance de acerto crítico, de fato são Lucky Hit Chances, que vão ficar super legais. Principalmente a Pus do Destino, vai ter um tipo de cálculo de Lucky Hit muito bacana, e eu acredito também que pode ser uma surpresa, eu coloquei ela em quinto lugar ali, mas eu acredito que pode ter uma surpresa. A renegada, igual eu falei para vocês, não é porque ela está em quinto lugar aqui, que tudo isso ficou esquisito e tipo, pronto, acabou, matou a classe, ela é horrível para começar, não. Isso aqui é só uma questão de você quiser fazer as coisas mais fáceis. O Barbaro é o primeiro, porque ele começa um pouco lento, mas o endgame dele é sempre o mais prático de você fazer, caso você queira rushar, porque como ele é um tipo de classe que utiliza bastante os poderes de grito de guerra, quase todas as suas builds são utilizáveis, gritos de guerra, porque é uma skill muito forte, ele no endgame, ao meu ver, é o que mais tem facilidade para acabar com tudo rápido na temporada. São proezas de temporada, recompensa de temporada e passe de batalha, falando nesses três pontos aí. Então, ao meu ver, ele é a melhor classe disparada entre essas cinco para fazer isso, mas as outras também completam do mesmo jeito. Comente aqui qual é o seu tier list, o que você achou dessas colocações aqui, você está de acordo com isso daí? Eu deixei um ponto aqui para você ler também, inclusive, eu sempre deixo para a galera a classe que eu vou começar. Por que eu faço isso daqui? Porque é só para deixar um exemplo, o pessoal pode ter uma noção do que eu estou fazendo, o motivo que eu quero jogar para quando o pessoal vem perguntar, por que você não começou de druida? Você gosta tanto dele? Você gosta de necromancer? É só nesse sentido, tá gente? Então, tipo, o necromancer, eu vou escrever aqui, ele é uma questão de amor e ódio para mim, porque ele parece para mim um Death Knight, um cavaleiro da morte, não um necromancer em Diablo 4, porque a build mais forte dele é a build de ossos, e eu não sou tão fã de ossos assim. Eu gosto mais um necromancer de sangue, um necromancer de veneno, um necromancer de minion, eu sou mais essa pegada. Então, essa temporada eu vou jogar com ele para eu poder aprender um pouco mais sobre a classe, coisas desse tipo, e por isso eu deixei esse ponto aqui, tá? E as builds, para a gente começar rápido, no nível 1 ou 50, eu vou pegar alguns levelings da internet ali depois, vou ver se eu pego do pessoal da própria comunidade da Hellfire, que é o nosso Discord, a galera da Twitch, e coloco para vocês o link aqui, tá? E depois, no necromancer aqui, eu vou construir minha build amanhã em live, e a gente bota aqui em live até o nível 50, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, gente, esse é o nosso resuminho de tier list da temporada, e eu espero que você tenha gostado. Não esquece, tá? Deixa aí nos comentários, qual que é o seu tier list dessa temporada, qual que é a classe que mais chamou a sua atenção, e o porquê. Vamos trocar uma ideia sobre isso daí. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixem nos comentários aí também, um feedback sobre o áudio, se possível. Eu dei uma normalizada na questão do áudio no OBS, no Sonar, que é o SteelSeries que eu uso, um software de áudio e tudo mais, e mexi um pouco no programa que eu edito. Algumas pessoas falam que estão ok para elas, mas eu preciso de um feedback de todo mundo, que para todo mundo está sintonizado, nivelado igual, para não ter erro, tá? É igual eu falei para vocês, como eu utilizo esse headset aqui, que é um headset de estúdio, e eu tenho uma mesa de áudio, então o áudio para mim, mesmo que for baixinho no vídeo, eu consigo deixar ele muito alto, e muito nítido. É uma parada muito louca isso daí, tá? Mas eu conto com o apoio de vocês, e mais uma vez, obrigado por todo o carinho que vocês têm com o canal, dando feedback, para a gente poder melhorar junto, tá bom? A gente se vê dia 17 no Santuário, às 14 horas a gente vai estar em live lá na twitch.tv barra mando de Larnimp, e se você quiser acessar esse documento, está lá no comentário fixado, aí na descrição do vídeo, é só você entrar nela aí, clicar que você vai ser direcionado para esse doc, beleza? Um grande abraço, até a próxima, valeu, tamo junto e fui! tchau, 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 tchau Tchau, tchau.